M01, ativo, grande Cidio Mar, comprou esse banjo aqui, lá do Rio de Janeiro, Cidio Mar, vou estar mandando para você esse banjão bonito, ativo aqui ó, conforme combinado, pretão bonitão aqui ó, beleza, acabamento zero bala, para você, muito obrigado, comprou na minha loja virtual, Emerson Brasa Music, falta comprar as apostilas agora, só comprar as apostilas agora, para dar uma moral para nós aí, valeu, valeu.